Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí um treino do Luquinha na Lamaze, que é uma outra escolinha daqui de Leopoldinho. Aí, Tana Produções, mas o Luquinha não jogava no Palácio? Sim, rapaziada, o Luquinha jogou alguns jogos pra gente aí, mas quando eu conheci ele, ele já era dessa escolinha da Lamaze. E pra quem segue o Luquinha no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, viu que ele postou lá que ele jogou alguns jogos que esse time, que ele foi campeão também com esse time do Lamaze. Então, mano, ele já jogava nesse time e o Luquinha ter jogado no Palácio, mano, foi uma coisa assim, que tipo, me deixou muito feliz, entendeu galera? Porque o Palácio tava buscando bons jogadores e ele, mano, fez questão de vir pro Palácio jogar alguns jogos com a gente, mesmo ele já tendo jogado pra outros times. Tamo junto, Luquinha, e nesse vídeo, mano, ele tá se preparando junto pro time do Lamaze aí pra jogar um torneio insano de futebol, de futsete, que vai ter em breve. E você, mano, que gosta desse vídeo de treino, de jogos, hoje não é treino do Palácio, é treino de uma outra escolinha aí, mas em breve vou tá votando com mais treino do Palácio, porque a gente tá dando a vida, mano, a gente tá tentando de tudo marcar mais jogos de futsal e tentar entrar no campeonato, mano. Essa é a meta do Palácio hoje, pra gente não ficar treinando em vão, a gente quer entrar no campeonato. Eu fui nesse treino porque o Luquinha me chamou, entendeu galera? Ele me convidou pra poder ir lá assistir o treino dele e eu também conheço lá o treinador dessa escolinha, que vocês vão tá vendo nesse vídeo aí também, que é um cara bem da hora. Então é isso, rapaziadinha, amizade sempre, tamo junto. Deixa o like aqui nesse vídeo pra poder tá fortalecendo mais um vídeo aqui do canal Italo Produções, beleza, rapaziada? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra vocês não perderem quando o Palácio entrar no campeonato, que vai ser insano demais. Não, mano, olha aqui, mas se você não, se você não lançar, se você não lançar a, a, a cavadinha, você lança a paradinha. É, não, se o cara souber, se ele for na minha pilha, ele vai longe, mano. Mano, lança a paradinha, mano. Eu vou fazer o que eu tô fazendo. Hã? Eu tô fazendo a paradinha. Não, mano, a paradinha é aquela que o Neymar faz, que você, você, você para, mano, o goleiro cai. Tem de raciocínio do gênio, produção, rapaz. Aprendi com o Ita, mano. Tem, é, mano, baratinho. Baratinho, eu sabia. Eu já fiz isso já. Deus brigou comigo. Sério, você já fez? Deu certo, mano? Deus brigou comigo, eu não sei. Você aprendeu com quem? Eu, vi nos vídeos, né? De quem? Nem mais. Ah, é lógico, né? É o que eu falo, tropa, tem que arriscar, mano. Na hora que você estiver chegando, você lança, você para, pô, entendeu? Você atrás do teu, tu pega, meu dedo. Até da boa, o nome finge que o espaço aí vai cair. É, na hora que ele cair, você fica... Espaço, espaço. É, ó, espaço aí, rapazinha. Passa, rapazinha. O cara vai pegar lá do outro. É. Vai dar certo, mano. Dez votos pro Lucas, hein? Dez votos no campo e no quê? Na direita, Rafael. Treninho aí, tropa. Oi? Treninho dos caras hoje aí, João Lucas aí. Meteu um golar de falta, mano. Ontem o cara estava no palácio, agora já estão aqui. João Lucas, vai pelo meio ali pra mim. Beleza? Olha o seu subão. Três, 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 três. Treninho. Eu não volto. Ô, Rafael, você vai querer jogar ali mesmo? Você pode ir na direita também. Vamos lá? Vamos. Vem na área esquerda. Vem. Não, Marcos, tá lá na direita. Nossa, vinha. Tá gravando, já? O João Lucas tá no shape, gente. Olha só. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Vem, vem, vem. Vem aqui. Vem, vem, fala. Fala comigo, mano. Vem cortar copinha lá. Você quer jogar copa? Trazer o Silvio aí, né? Vou marcar, hein? Tô esperando. Eu acho que vou parar, tá ligado? Porque a quadra encheu de água, mano. Tô esperando, né, mano? Você vem na copa. Mini Haaland aí. Quem nunca falou, caboclo? Ué, tá gravando. Matheus, tem gente sobrando já, ô, Matheus. Matheus, tem gente sobrando. Matheus lá, ó. Cuidado! both lutas. Coim, veryap. Come, veryap. Léu. Come. 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 Let's go. Vamos andar para o menor aí. Vamos lá. 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 Vem aqui do João Lucas aqui. Vem ganhando aí no primeiro tempo. O que você acha da partida aí, João Lucas? Fez um golaço, né? Vou da partida até o momento. O que você tá achando aí? Tô jogando muito. E é isso aí. Continuar. E o que fazer pra manter esse resultado aí? Fazer? Pra manter o resultado, tem que trabalhar mais a bola. Vamos ajudar na zaga. E é isso. Vamos pra cima. Beleza. Bebe água lá. É isso né, mano. Trabalhando com os moleque pequeno aí, né? Só só preparando aí, né, cara. Estreia sábado deles aí. São tudo do mesmo time, mas hoje aqui a gente quis fazer uma dinâmica com eles no joguinho. Até pra gente ver quem vai ser titular, reserva, quem vai ter mais minutagem. Qual vai ser o campeonato que vocês verem entrar mesmo? Vamos entrar num campeonato lá em Bicas, de só site. Jogam seis na linha, um no gol. E é um campeonato muito importante na região. Vai desportar sete cidades de estilos aí, além da gente. Vai estar representando a Leopoldinho e a equipe da Mazi É isso Tá aí o Luquinha, que tá treinando O time dele tá em desvantagem Tá boladão Você tem que manter a cabeça no lugar, mano Sabe como... Oi Calma, cara, calma, mano Treino, pô É que nem o Juninho quando era pequeno, né, troca O cara só tem espírito de vencedor, né, mano O cara quer ganhar mais, tem que ter cabeça no lugar E saber, mano, que é difícil O outro time também tá ali disputando, mano E esse treino assim, mano Me lembra na época que eu levava o Juninho, entendeu, rapaziada E, tipo assim, já trouxe o Juninho pra treinar aqui, mano Quando ele era pequenininho, entendeu Mano, parecia que o tempo não ia passar nunca, filho Eu vi muito treino dele hoje em dia O moleque já treina sozinho Ninguém, nenhum pai, nem eu, ninguém vê treino dele mais Fiz algumas mudanças aqui Beleza aí, tu vai embora Troquei o João Lucas pro time Passou ele pra cá E passei o O Theozinho lá pra fazer aquela ala ali Pra gente ali, aquele meio ali Teoricamente, isso aqui é o time de titular, né, pô É, em tese eu tô invertendo posições É pra gente tentar achar o melhor time possível Aqui o zagueiro lá também é bem... É, o zagueiro seria um dos titulares Mas a gente quer testar ele marcando o nosso atacante Ah, tá, entendi Valeu, meu filho Tem um treininho ali ainda e depois ali Fala o melhor Ô, valeu, maçã Maçã aí, tropa Quem lembra dele, mano Das antiga Valeu, valeu Bora Trabalha mais a bola que empata o jogo Agora, meu filho Olha, cara, o time de titular tá ali agora Só sem o João Lucas e com o Raul Por quê? Aí eu ganhei um equilíbrio de defensivo com o Raul lá atrás O Vinícius sai pra jogar ali que tá de zagueiro pra volante Que é o do um lado, perto do outro, Luquinha e João Pedro na frente Luquinha na ponta, né? Na casa o João Lucas tá caçando a vaga dele Mas no momento ele ainda tá atrás, entendeu? Porque ele joga lá na frente O João Lucas é que posição que você põe no campo, assim? No campo? No atacante E fute 6, fute 7, assim Aí eu tô definindo ainda, né? Que eles não treinam muito Mano, pela raça que ele tem Acho que dá um no meio também, tá? No meio ali onde o Luquinha tá agora, no momento, né? Tipo assim, ele no meio de campo, Luquinha na ponta Parou Cartão amarelo Mais um Era vermelho Se o lance do pente juiz der amarelo Você tava expulso Qual que é o teu aí? Aquilo ali É Porque ele é o mais tático do time Ele é aquele menino lá que tocou errado na bola agora Eles são muito táticos Eles sabem sempre fazer o que precisam Esse menino é tudo 2012 Tudo 2012 Só o Luquinha que é 2013 Por um dia ele não é 2014, se você tem ideia Fazendo essa 31 de dezembro Tá com o Luquinha E esse 2012 também? Esse grandão, hein? Vamos, lateral Lewandowski Tá marcando muito bem o time sem camisa Troca a gente, continua a gente Continua marcando bem O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? Rafael, bora, quebra Vamos Aí, quero ver, quebra Mata o jogo, cara Ô, Kels Vai matar esse campeão, cara O que é que é? 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 A lateral direita Agora é coisa Aí, aí, aí Boa assistência Boa assistência Mas vamos lá Mas vamos aqui, Kels Um a um Era pra ter matado o jogo, né Teve duas chances lá, o Kels E no jogo é assim Se não fizer, infelizmente Se a gente não fizer o gol A gente vai tomar o gol no contra-ataque Igual o time de camisa Estava dominando o jogo o tempo todo Tomaram o gol E não tiraram mais a diferença No primeiro tempo Vamos Isso, errou Bolão Atravessa Que bolão, Lucinha Dois a um É isso aí Duas eu esqueço Brabo Agora ele vai querer deixar o dedo Nossa, que golasso, mano Deixa eu ver Dá mais não Dá pra ir, mano Se terminar o treino Vem aqui, reunião aqui Vem, Rafael Reunião aqui Rafa Reunião aqui, vamos Olha só Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Vocês estão na preguiça Ainda tem jeito, cara Ainda tem jeito, cara O jogo é amanhã, cara Amanhã? Vem querer, filho Vem, gente querendo Estão querendo, cara Olha só Isso é o que não pode acontecer no jogo Tomar um gol E desesperar Vocês viram quantos minutos vocês marcaram? Vocês querem saber? Até parar pra água 20 minutos Vocês tomaram nenhum gol 20 minutos tomaram nenhum gol Parou pra água Voltou Voltaram bem Tinha acabado de elogiar no vídeo Vocês podem ver depois Tomou o primeiro Desesperou Tomou mais um Mais um Mais um Isso eu não paro Que agora ia ficar tomando até amanhã Beleza? Isso no jogo não pode acontecer Tomar um gol e desesperar Independente de quem estiver no campo No jogo não tem como Eu lá do lado de fora Parar o jogo Falar assim Ó, juiz Espera aí que eu vou conversar com o meu time É vocês mesmo dentro do campo Falar assim Rafael Se o gol foi culpa sua Mas eu tô com você Você salvou nós quantas vezes ali Raul Serrou a saída Mas eu tô com você Tá me entendendo, Rafael? É um levantar a cabeça do outro Kelvin Serrou o gol lá Mas você vai fazer o próximo Porque se o Kelvin faz o 2x0 Eu não tinha tomado 3 gols aqui Porque o outro time que talvez estaria no desespero Tá me entendendo? Então agora vamos trocar João Pedro tira a camisa E o Kelvin põe a camisa E o restante continua o mesmo Beleza? Vambora Pega um cadastro ali O cara rasgou a chuteira O cara rasgou a chuteira O cara rasgou a chuteira O João Lucas é o melhor amigo mesmo O cara trocou a chuteira com você Tá te dando um cadastro João Lucas é brabo Nós temos uma dupla de ouro aí É, filho Tudo pra gente contestar esse campeonato aí Se Deus quiser Os dois tem troçamentos sinistos, mano Do tempo que eu vi jogando também E é isso, mano Futebol é amizade O time todo tem o mesmo pensamento Vocês vão longe, pô Todo mundo focar que não tem um só jogador A gente vai ser campeão Tentar amarrar aí Faz aí, tu quer tentar? Não sei o que eles estão falando É assim, ó É assim, ó É, não, gente Ele vai ver o nome ou o nome Aí, tropa, ó Vamos ver se vai dar certo Essa gambiarra que eu fiz aqui pra ele Cadastro de João Lu Tem outra também? Tem aqui, uns dois Rebentou, filho Caralho Caralho Deixa o João Lucas agora pra você Grave Não, tá perfeito Quando eu tenho Sim, mano É treino Não tem problema, não Não tem problema, não Não tem problema, não Isso aqui também tá tudo abrindo Tá quase abrindo Vamos lá Olha só Depois aqui da gente Vamos juntos O parceiro João Lucas Ajudar o nosso amigo Lucas O Ítalo também sempre dando a moral pra ele aí Vem ajudando ele na filmar Nas gravações Divulgar o moleque aí Divulgar um talento de Leopoldinho Não vi que sobe lá mais É um menino muito bom Segue o jogo Tem igual que você fala, né, mano Tipo assim, às vezes Tem um joguinho do bastão aí Vai e joga Tem outro jogo assim Joga Igual eu chamei ele pra jogar no meu time lá também Porque o moleque, tipo assim Não é preso em nenhum time, né, mano Você até que entende isso Igual tem gente de Leopoldinho Que acha que o cara é Tem que ficar preso no golaço, tá Olha só Se pressionar vai tomar bola Vamos, vamos Mas igual você fez ali Eu acho que você faz Você, mano Tipo assim, faz certo mesmo, tá ligado De ser firme com ele Sim, eu tento passar Um pouco que eu sei, né, cara É, mano Porque a gente tem que ser um e um Mas ao mesmo tempo Dar um ensinamento Que nem entender como eles querem Igual eu que tô Às vezes ele joga comigo Eu tenho que ser assim A mesma bola, Isaac Não ficar falando que ele é bom Tá ligado Isso, isso aí Não, não que vou jogar ele pra baixo, né Mas assim Isso aí a gente tem que falar É pra gente Ele mesmo tem que continuar Desempenhando o bom futebol dele É, oi Pra que as pessoas cheguem a falar dele Então Eles se vão gloriar, né Só virar o jogo aqui Só virar que é gol Só virar que é gol Aí, Tiel Boa bola, João Lúcio O João Lúcio está te salvando direto Eu fui no treino do Palácio Da virada Vai sair não Vai sair não Aí Calma, cara Não veio não, cara Não veio não Descante aí O que que tem espanhol nesse jogo ali Cansou o outro time E ainda fiz a mulher Tirando o Tiel dali E aí meio que matou Falta minha Olha o Vinícius Vamos jogar o Vinícius no jogo também Dá linha de pasta Você tem que dar e dá linha de pasta Vinícius de novo Olha o Tiel, o Tiel Tem que lembrar que o Rafael joga com o pé Não tem problema Hein, Henrique Você fala tipo assim Cada um tem que fazer a sua parte, né Mas você fez o seu Voltou no goleiro O goleiro errou O problema é dele Pera lá Você fez o que você tinha que fazer Porque o treinamento aqui, Itlo É tipo assim A gente tem que sempre ter uma filosofia Igual se você pegar os vídeos do time adulto nosso É o mesmo jeito que eu cobro a base jogar Que é sair de trás lá do goleiro E se não jogar no goleiro ele nunca vai aprender É isso aí Tem que errar no treino pra não errar no jogo Se ele tiver que errar ele vai errar O nosso goleiro já está ali, ó Eu concordo com isso também A gente toca a bola nele toda hora Ele praticamente não erra Mas se um dia ele erra a gente vai estar ali pra apoiar ele também Porque no futebol você acha que é melhor pra você E eu prefiro jogar sobre o risco Que eles aprendam Que não fazer o que eu acho que é o certo no jogo Vamos jogar o perdão, tá na área Certo, finaliza Tava o Lewandowski lá se travando Abrindo o quino a ponta Aquele Carou No lugar de Botava o Lewandowski no lugar daquele lá Que acabou de errar lá Com o Raul Com o Raul Quem que é os dois? Dois minutos fora Ah, tô meio meio Dois minutos fora Bora, vai pro banco Rápido Antes que eu tire mais tempo Vai pro banco sem reclamar É... Foi de pinha-sato, tá ligado? Ele sofreu na pele, meu filho Porque a... Já vai passar, já vai passar Agora, vai ser feliz, cara Porque você não pode Se ele ficar com o Leopoldino em mim Só depois dos 15, 14 anos Aí ele já vai ser talvez mais um apenas É... Viu, toma, viu, toma Viu 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 O que é isso? João Lucas foi expulso, mano O Nike tratado Calma aí, eu vou ver aqui Ô, você é parente do Rafa? Rafa? Você não é parente do Rafa, não, né? Meu pai, Rafa cortou o cabelo É meu pai Igualzinho Você já viu os vídeos dele antigos no canal, mano? Ô, doideiro, o cara é zagueiro ainda, mano Igualzinho o Rafa, doideiro Até o estilo de jogo dele O Raul de zagueiro Feliz de volante Compete-se na esquerda Vai, pode ir Pode ir Pode ir Pode ser de cima agora Vamos ir Vai camisar Entre partes titular Que a gente conversou ali Seis jogadores Beleza Contra um time com oito jogadores Esse aqui seria o time mesmo O time da Estrela Se fosse agora Se fosse agora A gente só deixou o João Pedro ali como dúvida Do outro lado O Lewandowski O Lewandowski Que isso, mano Pra gente fazer Pra gente fazer exatamente O menino trabalhar mais firme ainda Pra ele achar que ele tá exatamente na reserva E a cabeça dele A gente quer que ele pense isso Pra chegar lá no jogo E ele jogar com raiva Rebentar a partida Foi ele que fez dois gols lá no Unidas Ele fez dois gols lá naquele dia Do jogo O Menor é bravo, mano Ele é bom, filho Jogada 2 Vamos Vamos Aí, Luquinha Até o final 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 Opa Aí, Luquinha Passa pelo meio Bate 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 Certo Certo Travante Pra quem vai esse gol? Calma Agora abriu Vem 1, 2 1, 2 Passa no meio Os dois já tem a conexão, mano Doideira Boa, hein, cara Vamos Pusca pra trás Ele voltando Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar Eita! Bora! Bora! Bora para ele! Hein? Direita, Petro! Vai para cima! Vai para cima! Vai para cima! O esqueleto do Bernardo é assim! É o Petro de baixo! Isso, João Lucas! Isso! Agora vai! Vai! Ah! É! Para trás! Continua! Nem tudo isso vai dar! Vamos! Vamos! Não! Tá bom! Tá bom! O jogo o goleiro é grande! Vamos! Esses caras daquele jogo! Sua apelida é barata? Hoje ele é igualzinho barato! Eu sei! Eu sei jogar! Mas eu sei! Sua apelida é Mini Haaland? Mini Haaland não entendi nada de Haaland! O que foi o gol? O que foi o gol? Ele tá no meu jogo agora! Ele passa! Aquele que tá jogando com o meu pai saiu dentro! Opa! Ele puxa um chico como assim! Entendeu? Aí no jogo! Se a gente abrir! Abre aqui! Aí! Beleza! Eu vou dar pra gente aqui primeiro! O Jolão! Vai levar ele mais pra lá hein! Já pisar com o Raul! Isso! Entra mais rápido! Olha só! O Luquenta tem 4 opções! Mecer a bola na gaveta! Tocar no Petsu! Tocar no Raul! Ou fazer outra coisa! Gaveta! Tocar no Raul! Você tem que sair! Vai! Vai! Aí! Muito bom! Outra vez! Por que todo mundo tá na barreira aí? Outra vez! Outra vez! Tocar no Raul! Fui! Zéu! Vem correndo! Vai! Vai! De primeira! Não! Aí ó! Aí agora eu quero ver se volto agora no contra-latoque! Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! Isso! Pesso! Até o final! Até o final! Até o final! Isso! Luquinha! Quase! Baratinho! Vamos ver se o baratinho é bom! Nossa! Bem é nada! Marca ele! Não! Você tá zoando! Você tá zoando! Olha o barato! Nossa! O que é isso, Bernardo? O cara tá destruindo! Mano! Baratinho! Vai! Olha o Levantos! Porque toda criança tem que se divertir também, certo? É, tirar pressão um pouquinho Então agora é com eles Eu vou parar o treino e vou falar isso com eles Canhota, filho Aí agora E aí Ok Que bom Eu vou lá O que eu fiz? Eu vou lá Eu sei O que eu fiz? Tiroquinha, se ele errar é 20 flexão O que é isso, cara? Eu falei ainda para você cavar, mano O goleiro caiu, cara 20 flexões, 20 flexões 20 flexões Eu vou gravar esvagando Não, vamos aqui, é lá embaixo Tem que dar a vida no negócio Tem que encostar as costas no chão, mano Eu falei para você ainda cava, mano Não, pode cavar que você vai fazer, mano Só com o papo da produção nunca der errado Eu vou deixar o último na sarvada Não é esse? Não, é o último É porque eu saí de novo Você já cavou com a vinha suave? Vai lá, vai derrubar Vai lá, vai derrubar Vai lá, vai lá Oh, mãe Oh, você está aqui no bumbum? Oh, pô, paguei, gente Então vai depender de longe, eu tinha aqui Eu vou ficar com a vinha suave Porque eu fico quero Vai, Romana Você vai cavar? Mas tem que ser seta, mano Esse cara brigando, mano Dá espaço para o cobrador de ônibus aí Vai Esse menor, ele bate bem em pina Ele tem que ser o cobrador do time As duas dele deslocou o goleiro É ele lá Ah, é sub-13? Pega a fã É só o quinto, tá? Descrito de pênalti dos menores aí Então, por alguma vez, já bateu uma falta aqui mesmo Olha aquele ângulo ali, ó A bola pegou Não foi gol Mano, oitão Olha aqui Não, mano, olha aqui Mas se você não lançar Se você não lançar a cavadinha A cavadinha, você lança a paradinha Se o cara souber, se ele for na minha pilha e vai longe Eu falei Eu falo, não, mas isso aí não é cavadinha, não Isso daí é uma piedrada, filho Isso daí é uma piedrada, filho Isso daí é uma... A bola está correndo do pé dos caras Ah, não Olha, o cara caiu o dedo a desamarrar O meião para cima, tu fala, mas tem camisa Eu estou falando que a bola está correndo do pé desses caras Que doideira, mano Que doideira Tá gravando sem errar isso daí, menino Aí tirou onda, aí tirou onda Olha o Luquinha pipocando Tá com medo Tá com medo de pagar, né É daquilo, Luquinha É daquilo, Luquinha, você está descurado É, é daquilo É daquilo, era os caras que eu falo Eu não ia errar, eu não ia errar Se você não gostar, eu ia errar Se você não gostar, eu ia errar Se você não gostar, eu ia errar É, maravilhoso, bateu Mano, lança a paradinha, mano Eu já paradi, eu vou falar o que eu estou fazendo Hã? Eu estou fazendo a paradinha Não, mano, a paradinha é aquela que o Neymar faz Você para, mano, o goleiro cai Entende o raciocínio do gênio, produção, rapaz É, é, mano, baratinho Baratinha eu sabia Eu já fiz isso, já Luiz brigou comigo Sério, você já fez? Deu certo, mano? Luiz brigou comigo Você aprendeu com quem? Eu, vi nos vídeos, né? De quem? Nem mais É o que eu falo, tropa. Tem que arriscar, mano. Mano, na hora que você estiver chegando na bola, olha aqui, olha aqui. Na hora que você estiver chegando, o silêncio você para, pô. Entendeu? Eu vou fingir que o espaço vai cair. É, na hora que ele cair, você fica... É, o espaço aí, rapaziada. O cara vai pegar lá do outro gol? Vai dar certo, mano. É dois gols do Lucas, hein? Dá esgoto no campo e no que? Dá direita, Rafael. Ele caiu, mas eu quero testar no canto, cara. O que é você ter feito, mano? É só que eu quero testar. Calma, rapaziada. Calma. 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 Vai, vai. O que? O que? O que? Ajudando a vida, o que eu estou certo. Bom, ela está seca. Bomba seca, Luquinha. Deixa o pé. Vai, vem. Eu quero ver. Vai buscar. Vai buscar. Verão. Vai buscar. pode ir caralho o que é isso o pé dele está calibrado deixa ele vai doer no gol não, calma aí, dê só esse então depois você vai, pera aí quero ver quem vai fazer falta na barata voadeira Luquinha, autorizado pode ir pode ir Luquinha, bateu pra fora tá bom, tá bom então rapaziada, finalizando o treino aí esse foi o vídeo de hoje aí entendeu tropa, esse foi o vídeo de hoje finalizando aí o Henrique aí deu treino pros menores, como vocês viram mano esse é um treino aí de base eu que tenho o time aí também mano do palácio, tipo assim é um exemplo pra mim mano ver o cara aí que já é um profissional qualificado entendeu rapaziada que eu tô começando também e vamos ver o que tem pra falar aí no final do treino treino gratificante né Ítalo não sei se você gostou também que hoje eu saio muito satisfeito com os meninos acho que eles são super mas super preparados mesmo pra estreia deles no campeonato lá em Bicas na Bicas Liga que começa agora sábado e é isso cara eu acho que é evoluindo treino a treino jogar jogo e batalhar pra botar o nome de Leopoldina no lugar mais alto aí possível beleza, e o nome da Lamazia também abraço com Deus aí tamo junto, obrigado e quem quiser seguir o Henrico no Instagram rapaziada, tá deixando aí o Insta dele é Henrico, um pontinho antes do O 11, beleza e se pá eu vou tá indo lá no primeiro jogo deles na Bicas Cup aí e mano, se pá o Palácio vai entrar num campeonato aí também mano tentar né, não sei subir de hoje mas quem sabe né mano é isso, valeu hein valeu, valeu, tamo junto meu irmão valeu